Comprei um sonho no mercado e tive uma surpresa Pra você que não entendeu, eu vou colocar lado a lado, dá só uma olhada O sonho tinha a data de 28 do 1, né, de fabricação ali do produto E quando ela tirou a etiqueta embaixo, tava um dia anterior, de 27 do 1 Ah, Fernando, mas isso é a data da pesagem, tanto é que um dia anterior o preço tava 30,99 o quilo E passou para o dia seguinte para 16,99 o quilo É, mas essa data aqui tem que ser referente à data do produto e não à data da pesagem Se a empresa quer fornecer algum desconto, como foi dado aqui Ela tem que dar um jeito de manter essa data aqui de fabricação do produto aqui Se ela troca a data, ela dá a entender que esse produto é novo E induz o consumidor a erro, achando que o produto é novo e tá barato E se ela faz isso, ela pratica uma publicidade enganosa E o consumidor pode voltar lá, devolver esse produto e pegar seu dinheiro de volta E aí E aí